Bom, sou Arthur Le Monde, olha quanta gente já aqui, nossa, Fátima, Liane, Éder, Jacinto, Jacinto é meu aluno, Angela, Maurício, Délcia, Vera, Joyce, Maria Aparecida, Maria Martins, Vera, Nina, Maraísa, salve Maraísa, hoje vai ficar até o final, Maraísa? Ça va, vous allez bien? De onde vocês estão falando e aqui no Facebook, quem que tá entrando aí? Maraísa, ui! Você entendeu então a dúvida que você terminou de uma aula, Maraísa? Super, très bien. E no Insta, quem que tá aí no Insta, Ká? Tá entrando, a Cris entrou. Bem, ó, quem mais que tá aí? Tô entrando, hein, tá entrando. Tô entrando, Raibian, aqui no Facebook ainda não entrou, vamos lá, esperar um pouquinho mais pra gente começar, né, gente? Raimundo, salut, Raimundo, ça va? Meu aluno, Giuliana, salut, Isilda, Augusta, e aí gente, de onde vocês estão falando aí? Põe aí, põe aí a cidade onde vocês estão falando. Vamos ver se tem muita gente. Ai, Josefa tá mandando. Live, mercredi, super. Josefa tá mandando. Bonsoir. Bonsoir, quem manda essa pergunta? Josefa. Josefa, ça va, Josefa? Augusta, Bahia. Saliu. Saliu. Adela, sou a nova aluna do curso. Adela. Abraços de Barcelona. Ah, super, Barcelona. A Vera, da PEN, em São Paulo. Saliu. Que mandou e-mail pra professora. A Vera, de Porto Alegre. Sempre tem gente de Porto Alegre, né, do Rio. Elizabeth, saliu, Elizabeth. Minha aluna também. O Júlio, habita Rio. Raibian, tem bastante aluno do Rio também. Juliana, Manaus. Serei sua aluna, super. A Josefa é do Niterói, Rio. Niterói, olha lá. Não falei que tem gente bastante cheia no Niterói? Olha lá no Niterói, aqui no Rio. Pessoal da Colômbia aqui. Colômbia? Ah, que legal. Primeira vez, hein? Cláudia, bonsoir. Cláudia. Antônia também tá dando oi. A Mariana é de Patos... Não, é, Maria Martins é Patos de Minas. A Mariana Botucatu. Saliu. A Cláudia riou de novo. Vou lá, outra vez, Rio. Da Alva, saliu. A Maria Nazaré. Boa noite, França. A Tur. Super. A Miriam Carbonari. Bonjour. Bonsoir. O Aralinha tá falando pra eu mandar um oi pra Tizil Academia. Saliu, Tizil Academia. Da onde? Cafelândia? Cafelândia. Saliu, Tilemão da Cafelândia. Savá. A Luciana Cucu. Cucu, Luciana. Nova Caledônia. No Velho Caledônia. E a Yara? Não, não. Ah, tem uma aluna minha que tá aí na Nova Caledônia e visitando o filho dela. Fê e Luciana. Ah, Luciana, legal. Nornéia? Da, deixa eu... Nomear. Nomear. O Jorge de Belém. Raimundo. Joanópolis, né, Raimundo? Travian. A Rosa. Saliu, Rosa. Savá. Minha aluna também. O Sérgio tá doente da noite. Saliu, Sérgio. Savá. Maraísa. Sou fiel. A Maraísa já até sabe, né? Hashtag QFF sou fiel. Hashtag QFF sou aluna. Hashtag QFF primeira vez, hein, gente? A Emily também. Saliu. Saliu, Emily. A Graça de Recife. O Júlio. Vos habita a Rio. Não, Júlio. Já habita a Campinas. São Paulo. Dalva, te amo. Eu amo vocês também. A Luciana falou que ela ainda não é sua aluna, mas lembra. Mas encore. Mas pior é a minha irmã, d'accordo. A Maraísa de Brasília. Nossa, não longe, hein, Maraísa? A Joyce é Niterói. D'accordo. A Nina, São Paulo. Ela é minha aluna, Nina. O Marcos Rio. Bonsoir. Deixa eu ver a turma aqui do Facebook. Olha quanta gente, ó. O Breno. Saliu, Breno. De Nova Era, Minas Gerais. A Lila. Bomsoir, Lila. É de Itabapuana, Rio de Janeiro. Ó, de novo Rio de Janeiro. Maria Flor. Salud. O Lúcio. Ao Sobassa, Bahia. D'accordo. Fernando. Santo André e São Paulo. Très bien. A Lina. Salud, Lina. Salud. Ronald também está dando salud. Salud, Ronald. Quanta gente. Que legal. O que mais aqui? Deixa eu ver. A Joyce, Niterói. A Nina. Que é a PF, sua aluna. Joaninha. Salud. Feifei. Bonsoir. A Fátima. Teresópolis. Preciso conhecer Teresópolis. Não conheço. Conheço Petrópolis. O Breno. Jabita Bahia. E técnico profissional Maceió-Alagoas. Ça va? Très bien. Bocou de Jean. Berenice. Salud, Berenice. O Ronald é de Fortaleza. Fortaleza. Gostei de Fortaleza. O Carlos de Moura. Salud. Beache. Beache. Adoro Beache também. Gosto quando vou pra lá também. A gente só fazia um café. No Rio, um café. Né? Raquel Madrid. Ela tá em Madrid. Meu Deus do céu. Técnico profissional Maceió-Alagoas. Também conheço. Ó. A Maria Nazaré tá falando. Boa noite, Jorge. Eu conheço Belém. Saudades do Pará. Olha só, hein? Ó. Cês tão trocando figurinha aí, hein? A Cida. Salud. Maria Rita. Salud. Curitiba. Conheço Curitiba também. Tênis Bela. Bolsa. J'adore voyager, ó. Rio. Ó. Mais uma do Rio, ó. A Valterena. A Alci também tá dando oi que eu vou te entrar. Quem? A Alci. A Alci. Salud, Alci. Rosa Pita de Curitiba. Conheço Curitiba. Ah, um café em Curitiba. D'accord. Já vai aprendendo um café a Curitiba. Maria Aparecida. Pré. Les Deluges de São Paulo. Já sei lá. Já vai très bien, Maria. Eu, de Zé Vu. Ela é minha aluna também. Vem pra Brasília pra gente tomar um café. Aqui tem uma cafeteria estilo parisiense. Très chic. Ah, d'accord. Eu tenho vontade de conhecer Brasília. Brasília eu não conheço. Fiz ir lá conhecer. Ver como que é o nosso capital, né? Do país. Salut, Berenice. Marinalda. Bonsoir. Terezinha. Bonsoir. Salut. E aí? Põe o material? Quem já recebeu o material? Quem já tem o material aí? Gente, não se esqueça que segunda-feira abre as matrículas do curso, hein? Segunda-feira nós iniciaremos as matrículas pra próxima turma do Quero Falar Francês. Ó, a Nina tá falando que o filho dela mora em Curitiba. A Dalva. Estou comendo ovo cozido e tomando chá. Je mange un oeuf dur, un oeuf dur, je prends de thé, d'accord? Então não se esqueça, segunda-feira abre as matrículas do curso, certo? Quem quiser a gente vai colocar o link aqui, se quiser já receber as informações, né Camila? Vamos pôr o link aqui, quem quiser saber as informações, como que é o curso, pagamento, condições de pagamento, vai estar tudo ali. E daí na segunda-feira a pessoa pode fazer a matrícula já, d'accord? E vai partir de nosso regrupo. Mas é uma lista sem compromisso. É, essa é uma lista sem compromisso, é só pra saber, tem as informações, tá? Quem quiser entrar lá, faz, coloca o e-mail, vai receber as informações. E daí na segunda-feira que abre as matrículas, d'accord? Ó, o Feifei já habita a Betim e já voudrai parler francês plus couramment, d'accord? A Dalva. Derriand Dalva. Maria Eudes. Je suis Espírito Santo, professora. Ah, super! Edson. Beaucoup d'étudiants de Curitiba. Oui. Ah, eu conheço Espírito Santo também. Eu conheço, eu fui lá pra passar o final de ano, dando um retrasado. Oui, beaucoup d'étudiants. Ó, aqui tá a página pra se cadastrar, pra quem quiser saber as informações. Miguel. Je ne parle pas beaucoup de francês. Você esqueceu do pas. Je habite de Portugal. Ai, também conheço. Muito bonito, Portugal. Tem aluno em Portugal, viu? Tem aluno de Portugal. Marinalda, bonsoir. Terezinha, salut. Quem mais? Cláudia, bonsoir. Vendo somente agora. Ó, aqui no Facebook também tá a página pra se cadastrar, quem quiser. Pra receber as informações do curso que vai abriendo na trícola segunda-feira. E daqui a pouco a Camila vai pôr pra vocês o material da aula pra gente começar. D'accord? Portugal é muito bonito. Tem dois alunos meus que moram em Portugal. Paulo Henrique. Já habita a Altamira. Pará. Legal. Super. Bonsoir, Paulo Henrique. E a turma do Instagram? Já. Tô entrando. Tô entrando? É. Salut, turma do Instagram. Ça va? C'est bien. Pra quem tá no Instagram é legal ir pro YouTube, né? Porque a gente tá divulgando os links tudo pelo YouTube. Ah, é. Quem quiser do Instagram ir pro YouTube, corre lá que a gente vai dar os links do material, o link da pré-matrícula. Tá? Ah, madame, você ajudou muito nos meus testes. Muito obrigada pelas suas aulas. D'aiá. Ah, Miguel, foi você que escreveu no YouTube, né? Que eu falei. Por isso que legal que você foi bem no... Você fez o DELF ou o TCF? Acho que foi o DELF, né? Rosilene, bonsoir, Rosilene. Tá vendo, gente? Que legal. Ajudando todo mundo aí. Sou aluna também. Amara Rejane, ui. Amara Rejane Beltrani, minha aluna. Tré bien. Bocos d'étudiants ici, hein? Maria Eudes. Sou vã, je partage vos lives, vos livres, vos directs sur mon petit groupe WhatsApp. Merci, Maria Eudes. Vous êtes très gentils. O link já foi da aula. Ó, o link já foi da aula, gente. Podemos começar? Eu já até antecipei um pouquinho, já coloquei. Hoje o Kleber não entrou, pra ver quem tá ocupado de novo. Eu compartilhei com vocês, já fiz aqui uma parte, porque tem bastante coisa pra escrever. Eu falei, então deixa eu antecipar, né? Quando vai ter vídeo sobre o TCF? Então, eu preciso fazer um vídeo sobre o TCF, Breno, pra vocês. Já habita São Luís, Maranhão, que legal. Então, o TCF já é mais danadinho, né? O DELF, no meu ver, no meu ver, na Monavie, o DELF é um pouco mais fácil que o TCF. Porque a parte oral é mais fácil do DELF, mas... Ouçou-lhe no net, madame? Maurício, você está atrasado, Maurício. Eu fiz cirurgia de catarata. E maintenant, je ne porte plus des lunettes à distância. Não preciso mais de óculos pra longe. Eu só preciso de óculos pra perto, tá, Maurício? C'est pour ça que je ne porte pas des lunettes aujourd'hui, Maurício. D'accord? Quem mais? Lina, je te dis le français. Bonne nuit. Bonsoir, Gustavo. Bonne nuit é quando vai dormir, hein? D'accord? Bonne nuit, mamãe. Bonne nuit, papá. Ça va? Alô, comment ça? Aula de utilidade pública pra quando eu for a Paris para passar a minha aluna de mel. Ah, que super, hein? Maraís vai passar a lua de mel em Paris. Oh, très chic. Très elegante, Maraís, hein? Merci, Maurício. Merci. Bonne nuit, je suis contente pour ça. Pour revoyance, hein, Nicolas, c'est vrai que vous avez un matériau de 9e année, s'il vous plaît. 9e année, Miguel? Qual que é a 9e année? É avancer? Porque c'est différent, mais c'est 9e année de France. Expliquez-moi. Se c'est o... Já foi do básico, né? Já saiu do básico, é o intermediário, né? D'accord? Allons commencer? Então, vamos lá, gente. Então, olha. Olha o que eu pus aqui pra vocês, ó. Le vêtement. Quando você tá falando o que uma pessoa tá usando, você usa o verbo porter. Il porte, elle porte. D'accord? Tá bom? E pro tema do Facebook. Ficou bom também. Il porte, elle porte. Então, ele está usando, ele está usando, né? Un t-shirt. Un t-shirt. Vocês vão encontrar t-shirt, escrito assim, com T, très d'union, ou assim, t-shirt. É escrito em inglês e é a camiseta, ok? Depois, un short. Também dá pra entender, né? Essa é mais fácil ainda. Un bermudat. Un bermudat. Uma bermuda. In chemise. Para os homens. A gente fala in chemise. Para as mulheres, un chemisier. Então, in chemise pour les hommes. Un chemisier pour les femmes. D'accord? Ótimo, tá entrando aqui ainda, hein? Depois, não se esqueça. Então, chemise é para o homem e chemisier pra mulher. Camisa masculina e feminina. Un pantalon. Pantalon é uma calça comprida. Un pantalon. Un jean. Se for uma calça jeans, a gente já fala un jean. Ele porte um jean. Ele porte um jean. Un impermeable. Un impermeable é aquelas capas que eles usam por cima da roupa pra proteger da chuva, pra proteger da neve. Não esquenta. Maintenant, je porte un pijama, un pantalon rouge, un chemisier blanche avec 5 toalhas. Ah, d'accord. Depois, eles têm in vest. In vest é um blazer. Tanto pra homem quanto pra mulher. Un impermeable também, tanto pra homem quanto pra mulher. Pantalon, jean. Não tem diferença. Depois, un manteau. Un manteau é aquele casacão pesado que eles usam por cima de tudo quando tá frio, que é mais longo. Anna no rack. Anna no rack é aquela blusa pra neve que é recheada, que ela é de nylon, que ela é bem grossinha, que a turma usa pra esquiar. Então, é uma Anna no rack. Un pull, que é a abreviação de un boulevard, que é um pullover, que é aquela camisa, a blusa de lã, decote V, é un pull. E un polo, que é a camisa polo, camiseta polo, ok? Então, aqui vocês têm várias roupas. Tem mais ainda, né? Quem já baixou o material aí, tá vendo. Ah, a Maraísa tava polo, que é aquela talzinha. E a Lor, vamos lá ver outras coisas. Então, acorda. Vou pagar aqui, gente, pra ter mais espaço. Depois vocês têm Angelé. Então, ainda a letra tá bom ou tá pequeno? O Miguel falou Professor, eu gostaria que eu vos dê um curro portugais um dia. Ah, d'accord. Um dia, talvez. Não? Tá bom o tamanho, gente? Tá bom. Tá bom? Um gilet, que é um colete. E aí eu coloquei pra vocês. Um gilet de que é um colete salva vidas. Quem acompanha o noticiário na França, agora vocês estão escutando muito falar gilet jaune. Gilet jaune. Vocês estão escutando falar? Gilet jaune. Que são os coletes amarelos, né? Que é um colete que todo mundo tem no carro, pra quando tem um... O carro tá quebrado, alguma coisa, a pessoa veja aquele colete pra sair, pra ficar visível. Certo? Então, le gilet jaune. Tá muito... Vocês ouvem muito agora nesse momento. Depois vocês têm un débar d'un, que é uma regata, uma camiseta regata. E na blusa, que é uma blusa das mulheres, né? Qualquer tipo de blusa. Je porte une bluse aujourd'hui. D'accord? Un maillot de bain. Un maillot de bain. Ou só maillot, un maillot, que é o maillot de ir pra praia, pra piscina, né? E aí, eu escrevi do lado, assim, pra vocês, ó. Le maillot de PSG, que é o uniforme de futebol. É o seguinte, fala o uniforme de futebol? Uniforme de futebol que a gente fala, gente, né? Do PSG, que é do Paris Saint-Germain. Então, sempre quando for o uniforme, ah, por exemplo, le maillot de la selección brasileña, né? Então, maillot também pode ser o uniforme de time de futebol ou time de basquete, que é chamado maillot, tá? Então, quando vocês verem escrito maillot em algum texto, presta atenção se você tá falando de maillot de bain ou uniforme de um time. Tá bom? O Guilherme falou que ele não tá conseguindo ver tudo, a luz inteira. É por causa da posição do celular se conseguir pro YouTube. Quero falar pra você, então, melhor. Quem tá tendo dificuldade de ver no Instagram, se você conseguir ir pro YouTube na página do Quero Falar Francês, lá a gente tá transmitindo também, fica mais visível pra você assistir, tá bom? e depois você tem Inejip. Inejip é uma saia. Aí você pode pôr assim, Inejip curta, Inejip longa, né? Uma saia curta, uma saia longa ou Inejip. Ou Inejip. Uma mini saia, tá? Então, Inejip curta, Inejip longa, Inejip. Ok? E você também tem Ine robe, um vestido. Em francês, é feminino, né? Ine robe, d'accord? Ine robe. Depois vocês tem Antaier. Aqui é só feminino, né? Antaier, é só pras mulheres. O que que é Antaier? Pode ser Ine vest, Ine jip, ou Ine vest e um pantalão. Então, pode ser um blazer com saia ou um blazer com uma calça comprida fazendo um conjunto Antaier. Tá bom? Depois vocês também tem Anansamble. Anansamble é um conjunto de saia e blusa, calça e camiseta, mas que seja um conjunto. Certo? Aí tem a lá, Maraísa, um pijama. Um pijama lá. Um pijama. E aí eu coloquei Deixous sete Deixous sete, que seria as meias de usar com tênis, meia curta. E pras mulheres tem Ancolon. Ancolon é a meia calça. Ancolon. Então, aqui são as roupas. Né? E agora, a gente vai ver a parte de baixo. Certo? Ça va? Tem alguma dúvida pra vocês? Deixa eu ver aqui. J'ai beaucoup entendu ces mots parce que j'ai vécu en France pendant un an. Qual mot? Qual mot, Miguel? Je voudrais que vous donnez Quel mot, Miguel? A Nádia João Pessoa, o Delcio Bonsoir, a Maraísa, Jean Porté, Jean Porté Ine Jupe Longa. Isso tem que pôr o artigo, tá, Maraísa? Ou o Miguel dando Bonsoir pro Delcio. Ai, meu Deus. São demais. Estão se interagindo aí, né? Assim que eu gosto. Não estou assim conhecendo. A pessoa fazia um grande café sem marcar o lugar, né? Entra aí, tudo bom. Ça va, Jupe, eu vou fazer. Posso apagar? D'accordo. Tem gente que vem. Uma vez eu saí num café lá em São Paulo. Tem uma aluna do Rio de Janeiro que veio tomar café até agora. Ah, dessa vez também. Ela não é de Rio, né? É. Eu também. Então vamos lá. Agora seria o quê? Sutiã, calcinha, cueca. Então, olha. Les soubete. Então, seria as roupas de baixo, né? As roupas que ficam pra baixo da roupa de fora. Então, nós temos pro homem, ó. Aneslip. Certo? Aneslip, que é a cueca menor. E ancaleson, que é aquela que a gente fala que é a cueca samba canção, né? Ancaleson. Para as mulheres tem ine culhote. Ine culhote, uma calcinha. E an sutiã gorge. Ops. An sutiã gorge é o nosso tchan. Tá? Parecido, né? Sutiã é igualzinho, né? Depois, eu separei pra vocês os sapatos. Sapato, gente, em francês, é chaussure. Le chaussure. Tanto pra homem, quanto pra mulher. Vocês podem encontrar em algum lugar a palavra escrita? Suliê. Mas não é mais usado, tá? Eu já fui pesquisar e já vi que não é mais usado. Ah! A Cássia, ela falou que a primeira aula dela que ela tá um pouco perdida. Ludigleidson. Merci, Ludigleidson. Quero ir no café. Da cor, Guilherme. Quando a gente for fazer o café de Nova Ição Paulo, eu vou ter que ir em um lugar maior e vou convidar todo mundo, hein? Quero ver. Quero todo mundo lá. E mais? E-mails, como se chama? Cássia? Ah, eu tinha colocado antes, Cássia. Aqui, ó. Le chaussure. São as meias de baixo. Ô, Cássia, aqui nos comentários do YouTube, nós colocamos um link pra você clicar. Chega lá, você entra, você coloca o seu e-mail, você recebe o material dessa aula em PDF. corre lá, né, Cássia? É, pra quem não tiver na lista. Pra quem não tiver na lista VIP, nossa, corre lá, imprime ou abre pra você, só acompanhar, depois você imprime, que tudo que eu tô pondo aqui na lousa tá lá no material pra vocês, tá bom? Que é a primeira vez dela. Roselina, qual a diferença entre des... Amplete. Amplete. E achar. Des achar e la course. Amplete, eu nunca ouvi falar. Eu sei que curso e achar tem a diferença que uma é quando você vai fazer compras em geral, de roupa, de coisas pra casa, e curso é quando você vai fazer compra de alimentos, tá? Les chaussures. Les bouts, les bouts, sont très chers et bons. Oui. J'irai de Curitiba pour un après-midi avec vous pour un bon café. D'accord, Célie? Je vais ta tendre, d'accord? Então, corre lá, Cássia, imprime pra você ver. Então, é des chaussettes. Então, eu vou apagar aqui, Cássia, só pra não confundir que a gente vai falar dos calçados, tá bom? Olha, les chaussures, então, sapatos em geral. Aí, vocês têm outros tipos de sapatos, como les bottes, as bobas, les bottes. Aí, vocês têm les basquettes. Les basquettes é mais aquele sapato pesado, assim, tipo um tênis grosseiro pra fazer caminhada, tá? Porque também tem les ténis, que são os tênis baixinhos, né? Que a gente usa dia a dia, les ténis. Depois tem pras mulheres e pros homens também, les sandales. Les sandales, são as sandálias. Aí, vocês têm para as mulheres, les chaussures que seriam sapatos de salto, que seria sapatos de salto, chossuí ratalon, e que todo mundo conhece, letongue. que são as havaianas, que são os chinelos, letongue. De acordo? Quer dizer, se vocês entrar numa página de uma loja de sapatos, vocês vão ver que tem muitos outros modelos, que é só la ballerina, que é aquele sapato, como que chama? Sapato baixinho de mulher, que é... esqueci o nome em português. Não sei. É aquele bem baixinho, assim, que não tem salto, que é abertinho, assim, redondinho na frente. Eu não lembro o nome em português, eu sinto muito. Mas tem... Ah, não é a telinha, né? A telinha é a sandália, né? Letongue, se diz. Não é? Les mots corretés complètes. Sapatilha, isso, Roda. Sapatilha, oui. Les ballerines. Merci, Roda. Je vis sur le traducteur. Olha lá, Leonay colocou aqui pra você, olha. Amplette, compras. Compras em geral, eu acho. O Kleber, chegou atrasado, realmente, Kleber. Já tinha comentado que você não estava aí. Chinela havaiana. Ah, va lá, Kleber. Letongue. D'accord? Se eu não põe na aula semana passada por causa disso. Rasteira, isso, Elisabeth? Merci, sapatilha. Não, rasteira não. Rasteira não, é a sapatilha. Ah, a restante que ela também quer ir no café em São Paulo. D'accord, d'accord. E a rica e fina. Tava na aula. Rica e fina na Europa. Eu comprei o curso em agosto, acho que ela quer dizer adoeci, não consegui conversar o curso, ainda dá tempo? Sim, claro, dá tempo, pode começar lá. Manda um e-mail para o suporte. Isso, manda um e-mail para o suporte, e eles liberam para você, tá bom? É suporte arroba querofalarfrancês ponto com ponto BR. Suporte arroba querofalarfrancês ponto com ponto BR. Ó, o Cléber tá colocando um monte de coisa aqui para vocês, ó. Mille, Mille, que eu não pusei, né, assim, que se eu fosse por tudo não ia dar. A Mille, gente, é o que tá na moda agora, que é aquele sapato que só tem a parte da frente que você enfia o pé. Aí ele colocou a outra assim, Mocassin, que é o Mocassin, né, igualzinho. A Magnolia chegando agora também. Tô gostando da aula, merci. Então, vamos continuar? Então, aí são alguns estilos de sapato. Se vocês entrarem num site que venda sapato na francesa, tem um monte de bota de um jeito, bota de outro, cada um tem um nome, tá? Tô dando geral aqui pra vocês. E aí, a gente vai entrar nos acessórios, né, vocês sabem que eu também gosto de um acessório. Vamos lá. Les acessoires. A Paula tá andando com o... Com o Paula, tá lá? E o Leandro, minha professora é linda, tia. É assim. Les acessoires. Os acessórios. Então, tem uma coisa. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês. Existe, em francês, les bijoux. tá? Bijoux são as joias. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a diferença. Ah, não, eu coloquei. Então, pera lá. Deixa eu começar pelo outro. Deixa eu começar pelo outro. Depois de ver os bijoux. Pera aí. Vamos ver os acessórios. Então, legão. Muito usado na Europa pra quem mora aí, né? As nuvas, legão. Depois, muito usado também na França. Le charpe. Le charpe, né? Le charpe. Existe também le foulard. Foulard é o lenço de cabeça. Aquele lenço que usa mais, né? A parte que mais gosta dessa acessão. Depois, vocês têm para os homens, la gravata. La gravata. Tá? A gravata. E além da gravata, tem le ne papillon. Le ne papillon, que é a gravata borboleta. Le é nó. Então, o nó borboleta. Pra nós é a gravata borboleta. A Fátima. Que é uma mulher? Sabe esse sapato que tá na moda? Que você tenha, como se fosse um sapato fechado, mas não tem a parte do calcanhar, que é baixinho, que você enfia o pé? Isso é uma mulher. Tá? Camisola. Nossa, camisola. Não lembrei de ver. Camisola, eu nunca olhei. Eu sempre ponho pijama. Peraí que eu vou ver pra você. Depois, vocês têm La Sainteur. La Sainteur. Você procura a minha camisola? Camisola. Sainteur é o cinto. Depois, também tem Le Saka, que é a bolsa. E vocês têm Saka a do, que é a mochila. Saka do. Do é costas. Então, Saka dos. É bolsa para as costas, né? Depois, vocês vão ter Le Chapeau. Que é o chapéu. Le Chapeau. La Casquette. Uma Casquette. É o boné. Vocês têm Le Boné. Ó, isso aí é foco e foza minha, falso cognato. Le Boné é o gorro. Tá? Então, aí é o falso cognato. Fé a concião. E vocês devem conhecer qual? Aqui tem a opção de Fouille. Não. Mas acho que não é, não. Não. Se chão chemise. Pelo reverso. Não é chemise de nuit? Não sei. Vou ficar te devendo, hein? Pelo reverso de nuit. Depois, gente, vocês têm Le Beret. Le Beret é aquele chapeuzinho que é o que é o tipo do francês que você fala. Tem um desenho de um francês, ele tá com um berret na cabeça e um croix, um ni baguette sur le bras. Então, é aquele chapeuzinho do francês. É muito difícil você ver alguém usando isso lá hoje em dia. Baby doll. A Dauro falou baby doll. Pulseira. Tô chegando lá, Cleber. Peraí. Depois eu pus uma coisa aí também pra vocês, só por curiosidade, porque acho que pouca gente usa. les bretelles. Les bretelles é o suspensório, gente. Les bretelles. Aí, pras mulheres. Posso apagar? Boina. É, não, não é boina. O berret é, tem o, a partezinha assim da frente que ele, aquela, como fala, como se tem no, 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 no capi, no boné e depois sem a partezinha. O berret é bem francês mesmo. Depois vocês vão ter e no cerro e tete, que aqui é o arquinho, aquele arquinho de cabeça, mas vocês também têm, é, um bandeau. O bandeau é, a, o arquinho, mas ele é mais largo, sabe? Que é, tem diferença, tava vendo que tem diferença. O cerro e tete é aquela fininha, tiarinha, né? E o bandeau já é mais largo, tá? E aí vocês têm também in barret. In barret é a fivela de fazer rabo, sabe? Aquela fivela de metal de fazer rabo. E, aí, né? Lelionette, Maurício. Lelionette. E se for óculos de sol, Lelionette de soné. Lelionette de soné, tá? Faixa de cabelo, é por aí, Claudia, faixa de cabelo. É que tem uma diferença também, viu? Você tem, assim, uma faixa no pôr no cabelo, pode ser um ribão. Um ribão é uma faixa de pôr no cabelo, tá? Sapatilha. Ah, nós demos aqui, que é a balerina. balerina. Ó, estão clicando aí pra... Brincos, vamos lá. Então, vamos agora pros bijus, pras bijus. Lé biju. Lé biju. Anor. Ana João. De ouro, de prata. E aí, é um biju, tá bom? Que é uma joia. Quando você está falando de bijuteria, aí é biju, fantasia. Tá? Biju, fantasia, bijuteria. O que que a gente tem? La montre. Attention, c'est feminino. La montre. vous avez le bracelet que é a você, le bracelet. D'accord? La bague. Bague. Pode ser aliança ou pode ser anel. La bague. Les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles. O brinco. Aqui já é pra quem é só os mais modernos, né? Que gosta de uma tatuagem. Les carters. Que é o alargador. Tá? Les carters. Des bijoux de Chichanel. Oui, Fabiola. Exactement. Oui. Depois vocês têm também les piercines. Les piercines. Piercines, né? Vocês vão ter la chaîne. La chaîne. Atenção. Chène pode ser corrente. Tá? Chène, uma corrente. Chène também pode ser canal de televisão. Tá? La chaîne. Recorde, globo, cultura. Ok? E você também tem la chaîne. Je travaille à la chaîne. Se a pessoa fala je travaille à la chaîne e trabalha na cadeia de montagem de uma fábrica. Tá? E pode ser uma corrente também. Uma corrente pra fechar um portão. Então, tem vários significados. Aí você tem le collier. Que é o colar. Le collier. e le pedantif. Pedantif. É o... Que você pode pendurar uma corrente longa ou que você coloca um... Como a gente fala? Um... Perdeu e cai. Não é perdeu e cai. Pode ser... É um impente, não. Não é corrente. Porque o grande é um pedantif. Tá cor? Ça va? Então, aqui, gente, tem o porco... Beloc. Beloc. Merci. Beloc. Très bien. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu lembrei. Quando a pessoa fala assim, olha... Uma coisa que eu esqueci de colocar aí, olha... Ancostime. Acrescenta aí pra vocês que eu não pus no material que eu esqueci. Ancostime é um termo. Tá? E se você fala assim... Iliporte. Ancostime cravate. Então, você tá falando que ele tá usando terno e cravate. Ancostime cravate. D'acord? Como é pérolas? Pérolas? Perle. E aí, plural com S no final. Perle é perla. Pingente. Isso, Mara. Mara e Jânia. Exactement. É verdade, Guilherme. É fácil? É igual? A Sônia. Onde vejo aula do dia cedo? Sônia, eu vou colocar na plataforma. Foi hoje. Eu vou pôr na plataforma. Já tá lá pra pôr pra vocês. O que mais? Berloque. Nunca ouvi. Bom saber. Berloque já é um pouquinho mais antigo. Meia. Meia chossete que eu te falei, João. Tá aí. O terno preto pro morto casal. Ai, meu Deus. Que horror, Cleber. Não faça assim. O terno preto pro morto casal. Então, agora vamos pras frases que vocês podem ouvir quando vocês vão fazer uma compra de roupa na França que eu coloquei aqui pra vocês. O que mais? Deixa eu ver. A aula do dia 6 e 2 foi a aula do a última aula ao vivo que nós fizemos. Então, se for a última aula ao vivo tá no canal do YouTube. Viu, Rosa? Quem perguntou pra mim? Tá no canal do YouTube, gente. Todas ficam gravadas. Todas ficam gravadas lá. Ah, é. A Juliana também lembrou. Pingente, né? Pingente, é. É. Pingente. Gente, não tem tudo aqui porque ele é muito material. Eu pus, eu tenho que ir lembrando, tá? Então, tem coisa que vocês vão lembrar aí que eu não coloquei. Mas aí, ó. Dá um Google, né? Google não. Tá no reverso. Então, vamos lá. O que que a vendedora ou o vendedor pode falar pra vocês? Então, lavandeuse. La Farme. Le Vendeur. Então, eu coloquei assim pra vocês, ó. Bonjour. Não se esqueçam sempre, né? Vous désirez. Bonjour. Vous désirez. O senhor deseja, a senhora deseja. Vous désirez. Ela vai te abordar assim. Outro tipo de pergunta que ela pode fazer. Então, vai ser de novo. Bonjour. On s'occupe de vous. On s'occupe de vous. Seria no sentido assim. Alguém está atendendo o senhor? Ou alguém está atendendo a senhora? On s'occupe de vous. Você pode falar Oui, merci. Se alguém já estiver atendendo. Ou você pode responder Non. Pas encore. Pas encore. Ainda não. Ela vai falar Vous désirez. Daí você vai explicar o que você quer. Depois, ele pode falar assim. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Posso ajudá-lo, né? Posso ajudá-la? Est-ce que je peux vous aider? Ah, o outro quer saber. Chuteira de futebol. Gente do céu. Esse é a gente. Chuteira de futebol. Eu estou... Ah, só porque eu dei o maior do país, eu já vou me lembrar, né? Aí, uma outra frase. C'est-ce que je peux vous aider? C'est-ce que je peux vous aider? Por exemplo, se a vendedora chega em uma loja grande, tem duas ou três pessoas esperando serem atendidas. Ela vai saber de quem é a vez. Tá? Ou quem é o primeiro, quem chegou primeiro. Ela vai falar assim, C'est-ce que je peux vous aider? Aí, você vai falar assim, C'est-ce que je peux vous aider, né? Se for você. Ou seja, é a minha vez. Tá? Então, C'est-ce que je peux vous aider? C'est-ce que je peux vous aider? Depois, vocês têm un autre. C'est-ce que je peux faire pour vous? C'est-ce que je peux faire pour vous? O que que eu posso fazer por você? N'accord? Tem algum doutor? Não, a Juliana falou aqui no Insta que ela não está conseguindo ver tudo para avisar ela para ir para o YouTube, que é melhor para o YouTube. Quem que é? Juliana. Juliana. Olha lá, Juliana. Se você não está conseguindo ver tudo, Juliana, corre lá para o YouTube no canal do Quero Falar Francês que lá está melhor para você conseguir ver a lousa inteira. Tá bom? A Sônia, como faço para pegar a aula do dia 6 que não consegui assistir? Assim, quem não conseguiu assistir a aula do outro dia, manda um e-mail. Não, embaixo do vídeo sempre tem o link. ah, isso, embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem o link que você clica para você receber o material. Tá bom? Je vais vous sortir. Ah, bonne soirée, Marie-Eldis. à la prochaine. Bisous. Chaussure de foot. Olha lá, Fabiola já matou a charada. Chaussure de foot. Ai, calma, Cléber. Peraí. Depois, ela vai falar assim, quel est votre taille? Se ela quiser saber o seu tamanho. Quel est votre taille? e daí você vai dar o seu tamanho. Tá bom? Ela é votre taille. Se você estiver comprando sapato, isso aqui é para quem está comprando roupa, tá? Ela vai perguntar, vou chaussure de combien? Vou chaussure de combien? Você causa quanto? Aí você vai falar de 40, de 38, de 34, só de pouco. Tá bom? e depois ela pode perguntar para você se você quiser experimentar, né? Esquerrungulei sem iê? Esquerrungulei sem iê? A senhora quer experimentar? A senhora quer experimentar? Certo? Ou então, est-ce que vous voulez essayer? Aqui, ó. Un autre modèle? Então, a senhora quer experimentar um outro modelo, né? Un autre taille, um outro lume, certo? E aí, o que o cliente pode responder ou o que ele pode pedir também, né? Então, vamos lá. Não se esqueçam, sempre chegar para vendedor, vendedora, bonjour, monsieur, bonjour, madame, né? Não se esqueçam. Je voudrais essayer les pantalons que é dans la vitrine. Então, eu quero experimentar a calça que está na vitrine, certo? Aí você tem... Você que sabe, posso experimentar? Est-ce que je peux essayar? Est-ce que eu já peguei essayar? Onde ficou o provador? O sol e cabine de seiais. O sol e cabine de seiais. Onde são os provadores, né? Depois você tem o poseiro. Se você vai dizer, ah, essa roupa ficou bem em mim, eu gostei. Oui. Sa me va bien. Então, essa roupa ficou bem em mim, certo? Gostei. Deu certo. Ou você pode falar sa me ple. Ela me agrada, né? Sa me ple. Isso me agrada. A roupa me agrada. Depois, se não te agradou, non sa me va pas. Sa me me va pas. Não, isso não ficou bom. Não gostei, não ficou bom. Você pode falar c'est trop grand, c'est trop petit. Ou então, petit. É muito grande, é muito pequeno, né? Você pode falar je prefere une autre couleur. Então, eu prefiro uma outra cor. Je prefere une autre couleur. Então, eu prefiro uma outra cor. Certo? Ou você pode falar assim, Est-ce que vous avez cette veste en bleu? Você tem essa peça, esse blazing em azul? Est-ce que vous avez cette veste en bleu? Ou, você pode falar, ah, aí, o que o Kleber quer dizer, qual é o preço, né? Quel est le prix? Então, quel est le prix? E daí, você vai falar de cette robe, de ces pantalons, certo? Ou, a mesma pergunta, combien est-ce que cette jute de couture? combien est-ce que cette jute? Quanto que essa saia custa? combien coûte cette jute? Pode inverter, não tem problema. Sacut combien? Uma outra maneira de perguntar. Isso custa quanto? Sacut combien? Sacut combien? Depois, nós temos lá. Aí, você pode achar do que a roupa é muito cara, né? Então, você vai falar, c'est cher, c'est cher, é caro. Se não for caro, se ela for barata, c'est bon marché, c'est bon marché, é barato. Je jette juste en coudeille, d'accord, Cláudia, très bien. Merci, Cássia. Depois, gente, é... o Kleber queria saber, né? É... como, como, uma espèce, um cartão bleu. Então, você vai pagar em dinheiro ou com o cartão de crédito, porque lá não tem cartão de crédito, é cartão bancário, né? Um cartão bancaire. cartão bancaire. Então, você vai pagar com o cartão ou em dinheiro? Tá bom? É isso aí, Kleber. A espèce que é em dinheiro vivo. E no finalzinho, eu coloquei pra vocês uma coisa que vocês podem achar em algum texto, em algum comentário, em algum diálogo. Os diferentes estilos de vestimento, de roupa, né? Eles falam assim, la tenue, que é o traje. O traje que a pessoa tá usando. Então, você pode falar in tenue, esportivo, por exemplo. Então, traje esportivo, né? In tenue classique. É uma roupa, né? Clássica. In tenue classique. E aí, você vai colocando que a pessoa tá se vestindo. Tá bom? Finito. Boku deixou esse povo hoje, Guilherme. Certo? Alguma dúvida? A frase de pobre. Ah, Dacó! Verdade! Eu esqueci, Kleber. Aí, por exemplo, seu ouvinte do dão chega assim, Est-ce que je peux vos aider? Posso ajudar? Ela fala assim, Kleber. Non merci, monsieur, non merci, madame, je regarde. Je regarde. Você fala, só tô dando uma olhada. Essa é a frase que você queria. Ok? como é que ele pôs assim? Ô, Jorge, uma aula sobre frases do GPS. GPS de direção? Boku que a palavra informação estiver no plural, esse d aqui, Maraís, é sempre no singular. Ai, não tá dando palavra. Aí, ó, Maraís, Boku da informação, sempre o d no singular, tá bom? Como faço para saber informações sobre imersão na França? Eu não pude assistir na semana passada. Copiei da Nina porque também quero saber. Ô, Sônia, seguinte, nós estamos vendo os valores, nós vamos mandar e-mail para todos os alunos, para quem não sabe, gente, essa, nós vamos, estamos programando fazer uma viagem para a França esse ano, mas só com os alunos do curso, tá? Então, Sônia, nessa, nós vamos ver os valores, vou mandar e-mail para todos vocês com os valores, para quem quiser, tiver interesse, tá bom? E a gente vai fazer mais uma aula ao vivo, né, com os alunos para estar acertando tudo, tá bom? E agora, quem se matricular nessa turma também pode, é uma imersão que a gente vai fazer lá na França, estamos vendo os passeios dos. Não, Delsa, sinto muito, você não pode pedir desconto na França, a única coisa que você pode pedir um desconto se você for comprar um apartamento, se você for comprar um carro, seria, vou poder me dar uma redução, uma redução, agora, se você for comprar uma roupa, não adianta peixe em chá, lá não tem isso. Mariana, merci, Sônia, obrigada. Cleber, professora, eu sou aluna antiga, o professor passa matéria, eu copio, o professor, hoje o professor fez dinâmica, participei duas vezes. Uhul, très bien. Merci beaucoup por la classe, por la classe, très bien, Cleber, não tem desconto, não. Aliás, tem as promoções, né, tem le solde, que é a liquidação, duas vezes por ano, e aí, Cleber, chega a 70%, a terceira, começa assim, com 30%, depois 50%, chega a 70%, e daí é tudo com promoção, viu, Cleber, não é aquela mentira que a gente fala assim, ah, tem a semana de desconto, eles põem umas pecinhas lá, não, eles dão desconto, não, pra livro, pra coisas de casa, pra roupa, pra tudo. I am an arabe, je suis an arabe. Cleber, eu detesto, très bien. Gente, então, antes de terminar, eu queria lembrar vocês, Guilherme, quando vai ser a imersão? Em setembro, em setembro, vai ser do dia, a gente tá programando dia 21 a 30 de setembro, tá? Ah, é aquela, vou pedir férias, quero ir, ah, d'accord, Guilherme, então, certo? Se você é meu aluno, manda mensagem, vai receber a mensagem lá. Há duas formas de falar, as datas, não é, tem uma forma informada, formal? Duas formas de falar a data? Não tô entendendo. Ou, quando você dá uma data, ele fala assim, vamos ver se é isso que você quer. A pergunta, na verdade, você tem assim, que dia nós estamos? ou, ou, onde é, le, combien? Que dia é hoje? Tudo faz, não tem forma ou informada, tá? E aí, você vai falar assim, hoje, hoje, nós somos, le, 12, febriê, e se for dar o ano, 2020, d'accord? Trê bien, Ré bien, Cássia, vamos lá, Cássia, conhecer a França. Então, gente, é isso, se vocês têm alguma dúvida sobre o curso, tem aí o link também para quem quiser fazer a pré-matrícula, que é só para você se inscrever e receber as informações sobre o curso. valores, o tempo de curso, e o tempo de curso, quando vai começar, quanto tempo vocês têm de direito de acessar o curso, todas as informações estão lá, valores, pagamentos, tudo certinho lá, viu, gente? Mas na segunda-feira a gente vai ter uma condição especial, né? Ah, sim, na segunda-feira, na hora que abrirem as matrículas, nós vamos ter condição especial para quem se interessar, tá bom? Para fazer a matrícula. Vai ter bônus, bônus muito bons para vocês, para quem fizer parte dessa turma, e aqui está o link para quem quiser fazer a pré-matrícula só para receber as informações do curso, tá bom? Na segunda-feira, logo cedo, abrem as matrículas. Daí, quem tiver na lista já recebe. É, quem tiver na lista já recebe logo cedo o link para a matrícula, tá bom? Certo? Gostaram da aula? A Luceli, oi, a Miriam, bonsoir, Jane Lúcia, bonsoir, très bien. C'est ça? C'est ça, Camilla? Se alguém tiver alguma dúvida do curso. Alguém tem alguma dúvida do curso, quer perguntar? Merci, Vera. Que bom que você gostou. Alguém tem aí alguma pergunta? A turma do Instagram? Não, já encerrou. Já encerrou? Já. D'accord. Très bien. J'adore. Povo da like. A Rosilene, povo da like. O Kleber, minha aula é tarde, perco suas lives. É, hoje nós começamos mais tarde, hein, Kleber? Você deu sorte. J'aime les cours aujourd'hui. Merci, Maraísa. Rosilene. Derriam. Très bien, mes amis. C'est ça. À la semaine prochaine. Derriam, Rosa, Guilherme, merci, Raimundo. Bonsoir, Raimundo. E semana que vem, a live. A live na semana que vem de novo, quarta-feira, Kleber. Às oito horas, hein? D'accord? Très bien. Pra você também, Maraísa. Valeu, né? Mudar o dia. Très bien. C'est ça, mes amis. Bonne soirée de tout le monde. Merci. Derriam, Elisabeth. Bisous à tout le monde. E vamos marcar um café pra vocês. D'accord? Au revoir, mes amis. À la semaine prochaine.